Olá, que bom que você voltou para a continuação da nossa aula a respeito de relações ecológicas ou interações ecológicas parte 2. Essa aula é para alunos de sétimo ano do ensino fundamental, mas também serve para você, aluno do ensino médio ou aluno do ensino de jovens e adultos. Eu sou a professora, mestra Jaqueline Barea. Seja bem-vindo! Primeiro, relações interespecíficas harmônicas. São essas que a gente vai estudar agora. What? Calma, Rihanna! A gente já vai explicar. Relações interespecíficas significa entre espécies diferentes. Inter, entre. É diferente de intra, que é dentro. Intra, dentro da mesma espécie. Inter, entre espécies diferentes. E harmônicas, onde todos se dão bem, onde só tem benefícios ou, pelo menos, para um, é indiferente. Não faz nem bem e nem mal. Nós vamos conhecer, então, quatro tipos de relações entre espécies diferentes que são harmônicas. O mutualismo, a própria cooperação, o comensalismo e o inquilinismo. Olha, existem alguns autores que tratam o inquilinismo dentro do comensalismo, tá bom? Mas, na nossa aula, nós vamos tratar aí de forma separada. Mutualismo. Mutualismo. Mutuo. Mútuo. Para os dois. Guarde isso aí. O mutualismo é uma relação harmônica, onde todo mundo se dá bem. Inter específica, entre espécies diferentes. E é uma relação de associação tão intensa, de interação tão forte, que se essas duas espécies, esses dois seres de espécies diferentes, forem separados, eles morrem. É uma relação que precisa acontecer para que não haja a morte desses indivíduos que estão associados por mutualismo. Certo? Vamos ver alguns exemplos? Nós temos aqui as raízes de uma planta leguminosa. Professor, o que é uma planta leguminosa? Uma planta leguminosa é uma planta que dá suas sementes através de vagens, como o feijão, a soja, o amendoim, a vagem, tá? Essa raiz aqui é de uma planta leguminosa. Vocês conseguem perceber esses nódulos crescendo aqui, ó, nessas raízes? Esses nódulos, na verdade, são colônias gigantescas de bactérias do gênero risóbio. Essas bactérias, o que elas fazem? Elas ganham, ali nas raízes, nutrientes, sais minerais, água e abrigo. E, em troca, elas fornecem nitratos para essa planta. Os nitratos são muito importantes para as plantas. Por quê? Porque eles são substâncias que vão mais para frente dentro do corpo da planta, serem transformados nos ciclos biogeoquímicos em proteínas para as plantas. As bactérias risóbio ganham moradia, ganham minerais e fornecem e trocam os nitratos para a planta. Se forem separadas, a planta fica sem nitrato e elas ficam sem moradia e sem os minerais. E aí morrem. Outro exemplo são os fungos micorrisas. Mico é um sufixo que significa sempre fungos. Ficam sempre ao redor das raízes. Nem sempre são visíveis. Geralmente são hifas muito grandes, transparentes. Nem sempre a gente consegue ver. Mas nessas fotos aqui você consegue ver, está vendo? Essas estruturas mais esbranquiçadas aqui. As micorrisas, elas fazem trocas também com as plantas. Também conseguem minerais. Também conseguem substâncias das plantas. E em troca guardam umidade para as raízes. Ajudam as raízes a obterem e guardarem água. O que é algo muito importante para as plantas também. Como a gente já viu em outras aulas. Os bois, para eles conseguirem digerir um mato que é altamente indigesto. Devido às espículas de vários sais. Bastante indigesto. Ele precisa de que a sua digestão aconteça em quatro etapas. Devido a isso ele tem o seu sistema digestório, o seu estômago, vamos dizer assim, dividido em quatro partes. Uma dessas partes é o rumen. E no rumen vivem bactérias específicas que auxiliam muito na digestão do mato. De forma que o sistema digestório do boi consiga extrair nutrientes o suficiente para ele conseguir produzir tudo o que ele precisa de nutrientes. Conseguir todos os nutrientes que ele precisa para poder crescer e ser bem nutrido. Sem essas bactérias no rumen, o bovino não conseguiria fazer a digestão do mato. Não conseguiria obter todos os nutrientes necessários para sua sobrevivência. E essas bactérias não conseguem sobreviver em nenhum outro lugar a não ser no rumen dos bovinos. Então veja, é uma relação muito específica. É uma relação muito intrínseca, muito importante. Essas bactérias não conseguem sobreviver em outro lugar a não ser no rumen dos bovinos. E os bovinos não conseguem fazer a digestão do mato que ingere sem a ação dessas bactérias. Um vive sem o outro, por isso que é mutualismo. Olha que lindas aqui, olha essa flora do bovinho. Que rica, né? Tem várias espécies de bactérias aqui que vão ajudar o bovino a fazer a digestão do mato ingerido. Os cupins que se alimentam principalmente de celulose presente nas madeiras, no papel, eles também não conseguem fazer a digestão da celulose. A celulose é um açúcar bastante difícil de digerir. Para que ele consiga fazer a digestão da celulose e consiga obter os nutrientes a partir dela, precisa da ajuda desse protozoário lindinho aqui, que é a triconinfa. Esse protozoário vive no estômago dos cupins e faz a digestão da celulose para ele. Esse protozoário só vive no estômago desse inseto. E esse inseto, por sua vez, só consegue fazer a digestão da celulose porque tem esse protozoário no estômago. Então, um depende muito do outro. E se forem separados, eles vão morrer. Por isso que é mutualismo. Agora, existe uma relação ecológica que se você não prestar muita atenção, você confunde com mutualismo. Inclusive, tem livros e tem sites que fazem essa confusão. Mas você tem que tomar muito cuidado. Essa relação ecológica é a proto-cooperação. Proto é uma quase, é um protótipo, é uma tentativa de cooperação. Mas não é uma cooperação tão íntima, tão intrínseca, tão assim, dependente como o mutualismo. Por quê? Se os indivíduos forem separados, eles vão sofrer, sim, um certo desconforto. Vão ter lá as suas certas dificuldades. Mas eles não vão morrer. É diferente. Proto-cooperação é diferente do mutualismo. Se houver a separação dos indivíduos de espécies diferentes, eles vão ter certos inconvenientes, mas não vão morrer devido a essa separação. Então, proto-cooperação é uma relação harmônica, onde as duas espécies que são diferentes se dão bem, mas eles se associam, se beneficiam, mas essa relação não é obrigatória. Ou seja, se eles forem separados, eles não morrem. Exemplos. A anêmona e o peixe-colhaço. Você deve se lembrar do filme Procurando o Nemo, que ele e o pai moram em anêmonas. As anêmonas, apesar de terem esses tentáculos urticantes, protegem os peixes palhaços. Eles moram aqui nesses tentáculos, no meio deles, e os predadores não conseguem comê-los. Por quê? Porque esses tentáculos são urticantes, eles incomodam os predadores e aí os peixes palhaços se escondem aqui. Por outro lado, os peixes palhaços, ao se alimentarem ali no meio, eles acabam deixando restos de alimentos que vão servir de alimento para as anêmonas. Então, ambos se beneficiam. Agora, se eles forem separados, dá para o peixe palhaço viver em outro lugar? Dá. Sem tanta proteção, mas dá. E a anêmona, ela consegue se alimentar sem o peixe palhaço? Sim, consegue. Ela consegue capturar com seus tentáculos resíduos alimentares ali presentes na água do mar que está passando por ela. Tudo bem? Outro exemplo muito interessante é o jacaré e os pássaros paliteiros. O jacaré se alimenta dos seres que fazem parte do seu cardápio natural e os restos de carne ficam entre seus dentes. Aí, vem esses pássaros, entram na boca do jacaré e começam a se alimentar desses restos de carne presos no dente do jacaré. E o jacaré não se engole, deixa eles fazerem a limpeza dos dentes. Então, o pássaro consegue alimento e o jacaré fica com um sorriso bonito e dentes sempre bem cuidados. O jacaré consegue viver sem essa limpeza nos dentes? Consegue. E o pássaro pode comer outras coisas na natureza? Pode ter outras fontes de alimentos na natureza? Pode. Eles conseguem viver separados, tudo bem, mas é um conforto que um oferece para o outro e vivem bem assim. Olha só, aqui você vê esses pássaros que se alimentam dos carrapatos resistentes na pele dos bovinos. Você sempre vai ver isso, um ano branco pousado sobre um boi comendo seus carrapatos. Ou você vê pequenas gralhas pretas em cima de búfalos comendo seus carrapatos. Então, sempre esses grandes mamíferos vão ter árvores perto deles se alimentando desses carrapatos. As capibaras também vão ter e assim por diante. E é um exemplo de protocooperação. O boizinho deixa ele lá se alimentando, porque vai se ver livre de uma praga, que é o carrapato, que está ali incomodando. E a ave consegue alimento. Então, um vive com o outro. Bom, se eles forem separados, o bovino vai morrer? Não, vai ficar carrapatento e tal, vai ser sugado, mas não vai morrer. E a ave consegue comer outros araquinídeos e outros insetos por aí? Consegue, tá? E aqui também é o caso muito específico da anêmona, que está aqui, e do paguro. O paguro é um tipo de artrópode que tem fortes garras e fortes patas, mas ele não tem uma forte carapaça no seu abdome. O abdome dele é bastante delicado e desprovido de carapaça. Então, ele é um alvo muito fácil para predadores. Então, o que ele faz? Ele acaba procurando conchas que estejam no fundo do mar, que sejam de caracóis que morreram. Então, o caracol morre e fica a concha dele lá no fundo do mar. Ele procura essas conchas e vai morar dentro dessas conchas. E, geralmente, presas a essas conchas, existem as anêmonas que cresceram ali. Então, olha só, como o paguro entra na concha e sai carregando a concha com ele, porque a concha é a proteção do abdome dele, a anêmona sai junto, porque a anêmona fica presa aonde ela cresceu. Então, aí o que acontece? O paguro carrega a anêmona e a anêmona tem aqueles tentáculos furticantes. Então, se alguém tentar atacar o paguro por trás, vão ter esses tentáculos da anêmona que vão protegê-lo. Então, ele fica protegido contra os predadores pela anêmona. E a anêmona fica passeando pelo mar, indo em vários locais, podendo ter acesso a vários pontos para coletar os seus alimentos, através dos seus tentáculos. Então, o paguro com a anêmona tem uma relação de protocooperação. Então, tudo que a gente viu aqui é esse tipo de relação, onde eles se associam, ambos têm benefícios, mas se forem separados, eles não morrem. Eles têm outras formas de conseguir sobrevivência. Comensalismo. No comensalismo, você vê um indivíduo que tem vantagem e para o outro, tanto faz, afinal ele já está morto. Por quê? Porque no comensalismo, um indivíduo usa os restos da alimentação de outro ou usa o resto de outro ser vivo. Para esse ser vivo que morreu, cujo resto vai ser utilizado, tanto faz, ele já foi morto mesmo. Então, é uma relação onde um se beneficia e para o outro é indiferente. Então, é o caso, por exemplo, dos urubus com a carniça do animal. O animal já foi morto, já foi atropelado. Então, aí o urubu vai lá e se alimenta daquele resto de animal morto. Isso é uma relação de comensalismo. Olha as rémoras. As rémoras são esses peixes aqui, que ficam grudadinhas no tubarão, mas não sugam o tubarão. Não sugam. Aí o tubarão, ele é um predador, esse aqui é um tubarão branco, ele é muito feroz, ele se alimenta e conforme ele se alimenta, ele vai deixando o sangue, pedaços daquele animal que ele está devorando, escapar pela sua boca. E aí as rémoras se aproveitam desses restos que ele vai deixando pelo caminho. Ela é uma comensal. Ela se alimenta dos restos que sobram da alimentação do tubarão. E inquilinismo. Inquilino é aquele que aluga um espaço para morar. O inquilino é aquele que mora. Então o que é o inquilinismo? É uma relação onde uma espécie vive em cima, ou seja, sobre ou dentro da outra. Contudo, sem fazer mal. Sem fazer mal para o outro. É uma relação onde um é beneficiado e para o outro é indiferente. Não há malefício para o outro. Então você veja. No mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, aliás, a nossa cidade, gente, está com um surto de dengue. Olha, não vamos deixar a água acumulada. Tem muita gente preocupada com a covid, mas estão esquecendo de se preocupar com a dengue. Já tivemos 40 casos de dengue notificados esse ano aqui na nossa cidade. Vamos cuidar de não acumular água nos quintais. Está assim, de Aedes aegypti espalhado na nossa cidade. Eu vejo esses mosquitinhos sempre por aí. O Aedes aegypti é um mosquito que carrega nas suas peças bucais, nas suas glândulas salivares, o vírus da dengue. O vírus da dengue não faz mal para a Aedes aegypti. Ele mora na glândula salivar do mosquito, mas não faz mal para ele. O vírus da dengue faz mal para a gente, mas para o mosquito, a Aedes aegypti, não faz mal. Vive ali na glândula salivar dele e não causa mal. É um caso de inquilinismo. Veja, por exemplo, essa árvore aqui, com as bromélias em cima. Muitas, a grande maioria das bromeliáceas, se não todas, elas vivem sobre as árvores para conseguir alcançar espaços mais altos, onde tem mais luz, onde recebe maior quantidade de chuva. E aí, ali ela consegue alimento, ela consegue luz, ela consegue minerais, mas ela não coloca suas raízes dentro do galho das árvores. Ela só está ali para conseguir uma posição privilegiada para receber luz e água. Ela absorve água, a água que cai no meio dela, só. Ela não vai absorver água pelas raízes. As raízes, na verdade, são só formas dela se segurar nos troncos, mas não de obter e sugar a seiva dos troncos, nada disso. Outro caso aqui. Nós temos morando no nosso intestino grosso e no nosso intestino delgado, muitas bactérias. Uma das espécies é a Escherichia coli. A Escherichia coli, nós temos morando no nosso intestino. Se ela se mantém em uma quantidade controlada, ela não nos faz mal. Ela é nossa inquilina. Inclusive, ela pode nos ajudar a realizar parte da digestão de algumas substâncias e até mesmo na produção de algumas vitaminas. A nossa flora intestinal é bastante rica, tem vários tipos de bactérias e essas bactérias nos ajudam na digestão, na absorção de nutrientes, na produção de nutrientes. É muito importante comer frutas, verduras, legumes e não exagerar nos açúcares para que a gente possa cuidar dessa flora intestinal que nos ajuda muito nas questões nutricionais. Procure saber um pouco sobre dieta paleolítica, sobre dieta microbiota. Esses tipos de dietas ajudam bastante a nossa flora intestinal e ajuda bastante a gente manter a questão da saúde, tá bom? Procure saber a respeito. E aqui nós temos de novo esse lindíssimo paguro aqui, agora sem carregar uma nema junto com ele, que ele é também um inquilino. Ele é inquilino da concha do caracol que morreu. O caracol que morava nessa concha morreu, essa concha ficou, porque ela é de calcário, ela é de difícil degradação e ele tem o abdômen totalmente sensível e desprotegido. Então ele foi morar dentro dessa concha aí, que o caracol que morreu deixou. Ele é um inquilino, tá bom? Ele não prejudica o caracol, afinal o caracol já morreu. E assim mesmo ele se protege e carrega essa concha para todo lugar. Se ele crescer e não couber mais dentro dessa concha, ele procura outro maior. Agora vamos conhecer as relações interespecíficas desarmônicas. Kuma? Pergunta o Didi. Calma, a gente explica. Relações interespecíficas entre espécies diferentes. Ideias harmônicas, onde há pelo menos um prejudicado ou ambos prejudicados. Nós vamos conversar aqui sobre o predatismo ou predação. Os autores, eles discutem qual é a forma correta, mas ambas significam a mesma coisa. Sobre o parasitismo, amensalismo, esclavagismo e competição interespecífica, que é a competição entre espécies diferentes. Predatismo ou predação? Predatismo ou predação? Lógico que é a relação desarmônica onde tem o predador e a presa, né? Então você vê que essa onça linda, a onça não é gatinha, hein gente? Essa onça linda aqui se alimentando, não sei se é de uma garpa ou jacaré. A suindara, uma das corujas mais bonitas do Brasil, comendo aqui um ratinho. Essa larva aqui, que a gente não sabe que tipo de inseto que vai virar, devorando uma folha. E aqui o cavalo pastando, né? Que são exemplos de herbivoria, eles devoram vegetais. Não deixa de ser predação também. O parasitismo, que é onde uma espécie vive às custas de outra, causando prejuízo, geralmente sem causar a morte. O parasita, ele não quer que o seu hospedeiro morra, né? O parasita quer que seu hospedeiro dure, afinal o hospedeiro dá casa e comida pra ele. Ele quer perder casa e comida? Então, aqui você vê o pulgão, que tá aqui parasitando uma planta. Ele enfia suas peças bucais dentro da planta e suga a seiva da planta. Você tá vendo aqui o carrapato em mamíferos, cachorros, bovinos e etc. Você tá vendo aqui piolhos na pessoa, aliás, essa pessoa está numa situação, meu Deus do céu. E você tá vendo aqui uma colonoscopia, onde o médico colocou a câmera dentro do intestino da pessoa e se deparou, olha só, com vários ásteres lumbicóides, lombrigas, dentro do intestino da pessoa. Já pensou? Você vai fazer uma colonoscopia, o médico vai fazer uma colonoscopia na pessoa e se depara com os vermes lá dentro, né? Esses são parasitas que vão sugando os nutrientes, suga o sangue, suga a seiva, aqui suga o sangue, aqui suga os nutrientes da pessoa, causando prejuízo pro seu hospedeiro, né? Mas, contudo, sem matá-lo. Isso é o parasitismo. Olha o caso aqui também de parasitismo. Olha, essa planta aqui é a erva de passarinho. Ela é uma epífita, ela é que nem as bromélias. Epífita é uma planta que vive sobre a outra. Epi, sobre. Só que a erva de passarinho, ela não é que nem a bromélia, que é a inquilina apenas. A erva de passarinho é uma epífita parasita. Ela pega as suas raízes, enfia nos galhos do seu hospedeiro e aí suga os nutrientes, suga a seiva elaborada da planta. E aí fica com os nutrientes da planta. E dependendo do quanto ela parasita, ela pode, inclusive, matar essa planta. E aqui você tem o cipó-chumbo. Olha a situação. Esse cipó-chumbo tomou conta dessa planta aqui e tá pegando a luz dela, tá pegando os nutrientes dela através de suas raízes enfiadas dentro dos galhos dela. Vai acabar matando essa planta aos poucos. Há mensalismo ou antibiose. São exemplos incríveis de relação interespecífica desarmônica. Olha, essa alga unicelular aqui é uma pirrófita vermelha, tá vendo? Ela tem pigmentos avermelhados. Ela faz fotocínse porque ela tem clorofila, mas ela também tem pigmentos avermelhados. Ela tem dois flagelos, tá? Ela tem duas caudas, vamos dizer assim, pra ela poder se movimentar nas águas. Quando elas se multiplicam demais, pelos mares ficarem mais quentes, elas formam a maré vermelha. Essa maré vermelha, que é uma superpopulação, é um grande bruma algal das pirrófitas. Ela dá pra ver porque elas têm muito pigmento vermelho e, além disso, elas soltam substâncias químicas tóxicas na água. Matando peixes, matando crustáceos, matando vários outros poríferos, matando vários seres viventes dali com essas substâncias químicas. E aqui você vê uma placa de petre, onde tem ágar, e aqui você tem o penicílion, que é um fungo, e aqui você tem o estafilococo, que é uma bactéria. Você percebe que, onde tem o penicílion, olha só, formou um espaço sem crescimento de estafilococo. O que isso significa? Que o penicílion produz uma substância que, para o estafilococo, é tóxico, inibe o crescimento do estafilococo. Que substância é essa? A penicilina antibiótico, tá bom? É dessa forma que o Alexandre Fleming descobriu, acidentalmente, a penicilina. Ele deixou seu laboratório, saiu, quando voltou, tinha crescido fungos em algumas das suas placas, e onde tinha esse fungo crescido ali, ele percebeu que as colônias de bactérias não haviam se desenvolvido. Ele falou, nossa, esse fungo aqui, ele inibiu o crescimento das bactérias. E aí, ele descobriu que esse fungo produz uma substância e que, barra o crescimento das bactérias, purificando essa substância, obteve-se aí, então, o antibiótico do tipo penicilina. E a gente tem a amoxicilina, que é o mais famoso tipo de penicilina, tá bom? Então, o que é amensalismo antibiótico? É o tipo de relação interespecífica desarmônica, onde um ser vivo mata ou inibe o desenvolvimento de outro, utilizando substâncias químicas. Então, aqui, as pirróctas matam os outros seres vivos do mar com suas substâncias químicas, e aqui o penicílio inibe o crescimento do estafilococca, dessa bactéria e de outras bactérias, devido à presença da penicilina. Bom, esclavagismo, relação ecológica muito estranha. As formigas, elas fazem criações de pulgões. Elas procuram pulgões nas plantas, onde eles estão parasitando, e pegam esses pulgões e transformam esses pulgões em escratos. Elas guardam esses pulgões no formigueiro. Aí, amanheceu o dia, elas pegam esses pulgões e levam para as plantas. Eles sugam a seiva das plantas, e aí, de tanto sugar a seiva, eles ficam, olha, cheios de seiva. Aí, eles começam a eliminar uma substância cheia de açúcares, bastante açucarada. E as formigas pegam essa substância e usam como alimento. Então, aquilo que é descartado, é excreta do pulgão, serve como alimento para as formigas. E as formigas ou se alimentam disso, ou usam esse açúcar para criar um fungo dentro do formigueiro, que também serve de alimento para elas e para as larvas que elas cuidam. Então, veja, os pulgões se tornam escravos dela, prisioneiros dela. Tudo bem que eles são levados para a sementar, eles são protegidos. Existe aí também uma certa, entre aspas, própria cooperação. A formiga protege o pulgão, a formiga dá alimento para o pulgão. Mas existe aí um certo interesse. O pulgão não é mais livre. Ele não vive feliz, alegre e saltitante pela natureza. Ele vive em função da produção desse resíduo doce para a formiga. Então, ele se torna um escravo da formiga. Ele pode não morrer, ele pode não ser sugado, mas ele é explorado de alguma maneira. Então, você tem que a relação é super benéfica para a formiga. Ela pode ser tida como indiferente para o pulgão, porque não causa um prejuízo tão grande e nem causa a morte dele, mas também pode ser vista como prejudicial para o pulgão a partir do momento que ele perde a liberdade dele na natureza. E a competição entre espécies diferentes, que é outra relação interespecífica, desarmônica. Eles vão competir quando os nichos ecológicos são semelhantes. Ou seja, tem alimentação parecida, vivem em locais parecidos, desenvolvem ninos em locais parecidos. E aí, as espécies, mesmo sendo diferentes, vão brigar entre si. É o caso, por exemplo, desse abutre com a hiena. Ambos se alimentam de restos. Se alimentam de carcaças. Se alimentam de carniça. Então, onde tiver carcaça, onde tiver carniça e os dois estiverem presentes, vai ter disputa, vai ter competição. Quem consegue comer mais? E aqui, olha, chegaram mesmo a luta física aí para disputar uma determinada carcaça. E no Brasil, aconteceu uma disputa que gerou muito prejuízo. No Brasil, não havia pardais. Não existiam pardais aqui no Brasil. Os pardais, eles foram trazidos pelos portugueses quando invadiram o nosso país. Então, o que aconteceu? Os pardais, eles são pássaros, geralmente, do mesmo tamanho dos tico-ticos, que eram os passarinhos que nós tínhamos em grande quantidade pelo nosso Brasil. E os pardais são, lógico, mais ou menos do mesmo tamanho, comem os mesmos tipos de alimento, vivem em habitats muito semelhantes, querem ninhos nos mesmos locais que os tico-ticos. E aí, o que aconteceu? Os pardais se reproduziram muito mais rápido que os tico-ticos, disputaram, tomaram os ninhos, tomaram os habitats, tomaram os alimentos do tico-tico. E hoje, a gente tem o quê? Uma grande população de pardais no Brasil e uma população bem menor de tico-tico. Ou seja, a competição entre pardal e tico-tico foi vencida pelos pardais, que não são nem daqui. É uma espécie que veio trazida pelos invasores portugueses. Então, não esqueça, as relações interespecíficas, assim como as intraspecíficas, trazem ganhos e perdas para as espécies envolvidas. Então, a gente tem, no mutualismo, ambas espécies envolvidas são beneficiadas. Se forem separadas, morrem. Na própria cooperação, ambas espécies envolvidas são beneficiadas. Se forem separadas, não morrem. No comensalismo, uma espécie é beneficiada e para outra é indiferente, afinal a outra morreu já, o comensal vai se alimentar do resto da outra. No inquilinismo, para uma espécie é vantajosa e para outra é indiferente, porque o inquilino vai morar no seu hospedeiro, mas o hospedeiro não vai ser prejudicado, ele só vai oferecer a morada. No predatismo ou predação, um é beneficiado e o outro é prejudicado, porque um é a presa, a presa vai ser prejudicada e o predador vai ser beneficiado. No parasitismo, o parasita é beneficiado porque suga, vive sugando o hospedeiro e o hospedeiro é prejudicado, mas não morre. No amensalismo, você tem uma espécie que pode ser, para ela, tanto faz, como no caso o penicílion, ele existe ali, mas ele não quer fazer mal para a bactéria, ele simplesmente faz, mas não é uma coisa que ele deseja, não é intencional. A mesma como acontece com as pirotas, elas não estão ali para fazer mal para os seres marinhos, elas simplesmente se multiplicam e acabam causando mal sem esse desejo, mas as outras espécies acabam tendo seu crescimento barrado ou acaba sendo morto pela substância química que o outro indivíduo produziu. No esclavagismo, para um é benefício, como a formiga, e o escravo é prejuízo, mas alguns autores dizem que não é prejuízo para o vulgão, existe essa diferença aí. E na competição interespecífica, ambos são prejudicados, porque eles vão ter que acabar disputando, às vezes se machucando em troca do espaço, do alimento, do ninho e etc. Tudo bem? Espero que você tenha aprendido, eu espero que tenha ajudado você, que eu tenha conseguido fazer você entender um pouquinho mais. Essa aula eu vou mandar um super beijo para a Andréia Barea, para a Cristiane Barea, para a Miriam Castro, para a Rosiméria Oliveira, a doutora Rosiméria Oliveira, e para a doutora Luísa Doenhas, que são mulheres incríveis, que me ensinaram muita coisa através da vida delas e da amizade delas. Queridas, muito obrigada por vocês existirem na minha vida. Agora, alunos, é hora de estudar, hein? Foca nos estudos e vamos lá realizar as atividades. Ó, esta aula foi do fundo do coração para vocês. Um beijo, tá bom? Tchau, tchau, até mais! Tchau, tchau!